Opa! De volta com mais Shadow Warriors 2, né? Ah, eu curto essa arma. Vamos ver aqui o que temos para fazer. Monster Hunt. Os monstros tem atravessado nosso sistema de segurança e pegaram, tomaram controle de algumas partes de Zilla City. Nós precisamos nos livrar deles antes que eles destruam tudo que nós construímos. Xing. Caramba, até o Xing mandando um pau-tigante aqui. Olha essas fotos aqui embaixo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mr. Smith. Mr. Wesson. Estou feliz de conseguir. No Overwatch, isso aqui é mais legal. From the rocket launcher S. Right byc net. Whoa!!! Opa, bro. É complementar o seu sagrado meu golpe. Sim. Tá bom, mano daquela arenas da verdadeira. Inclusive pelo contrato. Opa, Adriana Rica! CIDADE NO BRASIL Está afiliado então. Fique no caminho por descanso. Este finderam... O UÔÔÔÔÔÔÔE Um lar de pól, ela está aqui. Ué, mas não é na cidade do Zilla, que coisa? Monster Hunts Mas eu não sei no que usar essa bateria Normalmente monstros, eles são a prova de bagulhos toxicos Vou ir para cair esse lado, eu tenho quem? Música Puxa Eu me fico Aí eu vou fazer o bairro Dezeste Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Só para lembrar que... Esses coelhos monstros só aparecem quando estão metendo. Eu nem li o que estava escrito. Tchau. 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 Eu vou lidar com o atalho e o atalho. Você tem cuidado. Eu vou lidar com o atalho e o atalho. Opa? Eu vou lidar com o atalho. Eu vou lidar com o atalho e o atalho. Eu vou lidar com o atalho. O que é isso? Eu acho que aqui dentro tem bichos também E aí Vamos lá. Cacete, hein? Cacete. Onde você toca? Caramba! 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber onde sai aquele Lorde. Vamos lá. 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 Você não é a coisa mais estranha que eu me matou hoje. Caralho. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Feels good. Tchau. Where could we play Milia? Sobrou uma. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Dammit! A CIDADE NO BRASIL 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 MONEY NENSE A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Do you feel lucky, Mary? Tchau, tchau. Nunca sei se esses caras morrem ou fogem. Ou fogem, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. seu dia. As com você, você ganha o caminho. Ah! Ah! Opa! Opa! Ah! Eu lipei a cidade Opa! Shhh! Be very, very quiet! I'm hunting dickheads! Ah! Doze kill points! Nada mal, hein? Doze kill points! Nada mal, hein? Doze kill points! Doze kill points! Doze kill points! Doze kill points!